Desejo, necessidade e vontade. Essas três coisas, que são elementos que servem de impulsionamento ao ser, elas estão associadas ao subconsciente, ao consciente e ao superconsciente, de que o Balde tanto trata em sua obra. Essas três coisas estão presentes em todo ser humano, sendo que o que acaba diferenciando cada criatura da outra é justamente o centro de preocupações, centro de gravidade onde ele opera. Se ele opera mais baseado na vontade, nas necessidades ou no desejo. Se opera mais baseado em um desses três elementos. E, claro, dentro de cada um desses tem diferentes tipos, uma infinidade de desejos diferentes, uma infinidade de necessidades distintas, e uma infinidade de vontades também diferenciadas. E esses três níveis, já diferenciados dentro de cada andar, eles se comunicam entre si, eles se relacionam entre si. Existe uma dinâmica entre essas três coisas, três elementos propulsores fundamentais. Coisa que, no futuro, eu pretendo ir desenvolvendo e sistematizando ao longo de minha vida. Além de vivenciar, claramente. Mas a gente pode associar, então, os desejos com os nossos instintos, as coisas que estão associadas a aspectos passados nossos, que devem ser controlados e superados, melhor dizendo. Antes o controle, depois a superação deles. Porque, não que sejam ruins os desejos, mas eles, se a gente viver só em função dos desejos, a gente vai chegar a arruinar a nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sucumbirmos a todos os desejos. Então, isso é um aspecto. As necessidades são coisas relacionadas às coisas que nós realmente precisamos para manter nossa vida aqui. Por exemplo, alimentação, fazer as necessidades fundamentais no banheiro, cocô, xixi, a gente cuidar da nossa higiene até um certo ponto, tomar um banho, a limpeza, nós cuidarmos da nossa saúde corporal, nosso sono, descanso, movimentar o nosso corpo, fazer atividades diferenciadas, se comunicar, interagirmos com o meio até certo ponto, cada um a seu modo, e por aí vai. Então, essas são as necessidades básicas. Existem outras necessidades também que vão depender do grau evolutivo do ser e do meio onde ele está inserido, além de sua constituição genética. Mas as necessidades são algo que dizem respeito às coisas que alguém necessita para conseguir atingir o máximo de realizar as suas potencialidades nessa vida. Então, as necessidades são algo importantes. Mas, novamente, elas não serão, elas por si sós, não irão trazer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade para o ser e, consequentemente, para toda a humanidade. As necessidades são pré-requisito de algo a mais. E as necessidades, elas vão mudando conforme a gente evolui. Da mesma forma que os desejos, eles também vão se amansando e talvez dando lugar a outros desejos que, para um ser mais evoluído, na verdade, para um ogro, vai parecer coisas do alto, enquanto que para um místico, para um gênio, para um santo, seus desejos vão... as coisas do ogro que parecem coisas altas vão ser desejos para os que estão lá em cima. Então, a gente percebe que o ser está subindo, os seus três aspectos, eles vão evoluindo. E, assim, as necessidades vão mudando conforme vai mudando o ser. Até mesmo as necessidades mais basilares vão deixar de existir quando a gente atingir um grau evolutivo daqui a milhões de anos, ou milhares, sei lá, quando a gente tiver corpos tão sutis, encarnados, corpos tão sutis, que a gente vai se alimentar de eflúvios solares, por exemplo. Está lá na Grande Síntese, comentando um pouco sobre isso. Mas isso está longe ainda. Mas a questão é essa. Isso são necessidades. E a vontade é algo relacionado às coisas do alto. São coisas que não inspiram que nos dão vontade. A vontade é a antítese do desejo. O desejo quer puxar a gente para o passado, quer puxar para as coisas pré-necessárias, menos do que necessárias, em exagero. O desejo puxa para isso. É como se estivesse puxando a gente para trás. Quando puxa demais, é ruim. A vontade visa nos impulsionarmos, propulsionar a gente para frente. A vontade está relacionada à intuição. O motor da intuição é a vontade. A vontade é a força propulsora do espírito, por assim dizer. Então, a vontade é uma coisa que aponta para o alto, que ainda é algo que faz o ser ansiar por algo que ele não sabe conscientemente o que é. É uma coisa que nos atrai para o alto, nos faz expandirmos, e não nos mantém presos nesse campo gravitacional psíquico baixo. A vontade visa nos libertar disso. Só que só ter vontade e esquecer as necessidades e mesmo os desejos até um grau acaba fazendo o ser se desintegrar. Ele não fica mais integrado e, portanto, não consegue progredir de uma maneira unitária. Nem passar o exemplo que tanto deseja para o seu entorno. Primeira lei de Oliva. Lembrem-se. Então, há necessidade de nos mantermos integrados em termos de nossos desejos, necessidades e vontades e fazermos essas coisas se comunicarem de uma forma saudável entre si para que a gente consiga estar progredindo. Segunda lei de Oliva e terceira lei de Oliva. Então, essa tríade faz parte de nosso ser. Os três elementos são importantes. Apesar da vontade ser um desejo sublimado e o desejo ser uma vontade degradada. E as necessidades serão as coisas que a gente usa de base para mantermos operacionais, digamos assim. assim. Então, esse vídeo aqui foi, na verdade, uma visão mais profunda do que é cada um desses termos. Espero ter ajudado vocês. Saudações, fraterna. e aí e aí